Oi, eu sou a Tati P. Castelli. Dia 21 de março é o dia da pessoa com a síndrome de Down. Na arquecemia, no par 21. Síndrome de Down não é doença. Também não se fala a palavra por dor. Se fala a pessoa. Viu? Você tem alguma dúvida com a síndrome de Down? Ele precisa pra mim, não pros meus pais. Ixi, que música mais triste. Quem não coloca mais animais pra falar da gente? Eu posso fazer de tudo. Opa! Quase tudo. Conhece uma pessoa com a síndrome de Down. Descubra que ela é capaz. Isso é inclusão, informação. Que diminui preconceito. Opa! 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 Opa!